Música Carnaval é brincar com paz Estamos aí felizes de estar participando do Carnaval de Três Rios Vai ser bom, vai ser bacana Falei que o lugar que eu mais gostei de tocar no Carnaval do ano passado E é verdade, foi aqui Muito bom Obrigado Três Rios, é um presente que eu estou ganhando também Nesse Carnaval aqui de 2011 Música Três Rios, o melhor Carnaval do interior do estado do Rio de Janeiro O Araqueto, o Araqueto, quando toca Deixa todo mundo pulando que nem pipoca Vamos pular que nem pipoca, vem Na avenida se apresentaram grandes nomes da música Como a banda Araqueto, que exibiu sua nova vocalista Carnaval de 2011, hoje é um dia muito especial para a cidade de Três Rios Está recebendo Larissa Luz do Araqueto Primeiro Larissa, fala para a gente quais são as expectativas para esse grande show De abrir esse que é um dos melhores Carnavais no interior do estado E o show hoje vai ser alegria, vai ser Carnaval, vai ser tambor, vai ser samba, vai ser axé Vai ser pura energia Acho que Três Rios realmente é isso É alegria, é paz, é progresso E o Carnaval coroa esse momento que você tem acompanhado Jamais vivenciado na nossa cidade Tendo o privilégio de uma banda como o Araqueto Estar fazendo a abertura do nosso Carnaval Um beijo para toda a galera Depois de Araqueto, foi a vez da energia contagiante do grupo Rapazola Três Rios, Carnaval 2011 A gente está aqui com o Rapazola Que pelo terceiro ano consecutivo está fazendo um mega show no Carnaval Leandro, como é que é encerrar o seu ciclo no Rapazola Aqui em Três Rios, uma cidade que te acolheu muito Você está na sua casa, no estado do Rio E agora passando a bola para o Frosa Que vai comandar o Rapazola a partir do Carnaval desse ano Especial pra caramba Especial demais Falei que o lugar que eu mais gostei de tocar no Carnaval do ano passado E é verdade, foi aqui Eu não tinha a dimensão do que era o Carnaval de Três Rios Fiquei muito surpreso É uma festa que não deve para nenhuma outra do Brasil Hoje, no terceiro ano do nosso governo A gente tem o privilégio de nada mais nada menos do que atender O que a população reconhece como de bom E como a altura do que essa cidade merece Se liga bem depressa que é o seu lugar E só quer te amar Rapazola e Três Rios, essa parceria é um sucesso O romantismo tomou conta de Três Rios com o cantor Belo Belo, conta pra gente a expectativa pra esse show na cidade de Três Rios Desse, como eu falei, é o maior Carnaval do interior do estado Feito pela Prefeitura Municipal de Três Rios A cidade compareceu, fez a festa ser maravilhosamente muito bem Obrigado Três Rios, é um presente que eu estou ganhando também Nesse Carnaval aqui de 2011 É o sentimento de quem está fazendo o seu papel Atendendo a toda a expectativa da população Pegando um gancho no que o Belo falou Acho que o homem público de verdade tem que ter a sensibilidade De poder pontuar todas as ações que é a nossa obrigação Não sei porquê Nosso amor não pode ser diferente Três Rios, Carnaval 2011, valeu! A música sertaneja também teve vez com a dupla Leonardo de Freitas e Fabiano Você já tem uma história em Três Rios Já tocaram aqui diversas vezes São residentes mensais numa boate aqui da cidade Mas pela primeira vez estão se apresentando no Carnaval da cidade Que já é considerado o melhor do interior do estado Qual que é a expectativa de cada um? É pra gente que está nesse estilo sertanejo Vivendo disso É um respaldo, um retorno muito bacana Estamos aí, felizes de estar participando do Carnaval de Três Rios também Agradecer a moçada de Três Rios também Que pediu o nosso show no Carnaval Bola de cristal, sobrenatural Jantar à luz de velas, nós dois do luau Cartas de tarô, revelam nosso amor Não dá pra evitar o que Deus planejou Valeu! Valeu! Além do carisma e alegria do cantor baiano Netinho A característica do nosso prefeito é trazer de volta quem fez sucesso e quem o público pediu E nesse caso, você, esse ano, está de volta Como é que é pra você, como artista, saber que a galera gostou do seu show E que pediu você novamente aqui nesse ano no Carnaval? Estou feliz e vou retribuir esse pedido de retorno hoje à noite A gente não faz nada que obrigação poder estar presenteando toda essa cidade especial pra todos nós Um Carnaval maravilhoso e principalmente com o show à altura do cantor Netinho Que mais uma vez vem alegrar e vem fazer com que o Carnaval de Três Rios se consolide como de fato o melhor Carnaval do interior do estado do Rio Beijo a vocês, obrigado e vamos nessa! A Avenida Condensa do Rio Novo recebeu mais de 300 mil pessoas nos seis dias de festa O desfile das escolas de samba superaram as expectativas e apresentaram um espetáculo de muito luxo e rigor técnico Fala pra gente qual é a emoção de desfilar e ter o contato com o público que apoia o seu trabalho aqui em Três Rios É a emoção de quem está fazendo as coisas acontecerem Sentimento do dever cumprido, de que a gente está muito feliz de poder fazer uma festa A altura do que a população de Três Rios merece Os blocos de rua também animaram o público, mesmo debaixo de chuva A festa contou ainda com um mega camarote E a folia ganhou mais um dia de festa Sob o comando do cantor baiano Netinho Uma multidão se despediu do melhor Carnaval do interior do estado Na quarta-feira de cinzas Com treino elétrico na Avenida Prefeitura de Três Rios Fazendo mais com você A geração do Brasil Pula a voz Obrigado.